O que motivou a criação do Centro de Atendimento aos Refugiados é justamente as misérias atuais e a nossa companhia está muito envolvida nessa pobreza dos refugiados em todos os países que nós nos encontramos. A nossa sensibilidade dos refugiados justamente pela grande pobreza que hoje eles vivem em momentos de guerra, de fome, de miséria. Eles vindo ao Rio de Janeiro nos possibilitou de um olhar mais aconchegante, um olhar mais humano para podermos ajudá-los na possibilidade que hoje nós temos. A sociedade deve acolher as pessoas em situação de refúgio com muito calor humano, sendo humano, sendo acolhedor dentro da própria sociedade que eles estão vivendo. E como? O Santo Padre fala, precisamos acolhê-los em uma inclusão social, educá-los, ajudá-los a sair deste momento de tensão que eles vêm para cá, ajudá-los com uma acolhida de reforço humanitário, ajudá-los a se integrar no trabalho, a se integrar na cultura do país onde eles estão vivendo. Eles vão fixar a sua morada. A missão está sendo cumprida, com muita doçura, com muita vontade, mas com muita garra, com muita participação, parcerias, pessoas, a própria companhia ajudando, a Companhia das Filhas da Caridade, sempre presente através de nós, irmãs, mas através até dos próprios recursos financeiros. Eu fui indicado pela Cruz Vermelha Brasileira para fazer parte do Centro de Atendimento aos Refugiados no começo de 2019, acho. E para mim foi muito importante, porque até hoje, para mim, sou uma família. Fui muito bem acolhido e me apoiaram durante todo esse tempo, ou estando trabalhando ou não, para mim foi muito importante.